O apoio que dou ao Dr. Dr. Barroso é baseado naquilo que considero ser o melhor interesse nacional. É o que eu disse que estava aqui. Toda a gente sabe que eu conseguia. Porra, é isso lá. Quem nos meteu na crise não nos tira dela. Bloco. A Hora da Esquerda. Ainda me lembro do dia em que Portugal entrou na CEE. Para muitas pessoas da minha idade, a Europa é hoje o destino para trabalhar ou para prosseguir os estudos. Na grande maioria são vidas precárias, com ocupações a prazo, que sobrevivem ao sabor de políticas que nos fazem trabalhar mais, por menos dinheiro e com menos direitos. Esta Europa criou a geração 500 euros em Portugal e a geração 1000 euros em outros países. Mas as dificuldades não são assim tão diferentes. Quando Portugal entrou na CEE, eu tinha 10 anos e não foi isto que me prometera. Mas se há domínio em que as políticas europeias se destacam, é na exigência ambiental. Foi aqui que se definiram metas para reduzir emissões de carbono e os consumos energéticos. E para aumentar a aposta nas energias renováveis. Objetivos cheios de boas intenções, mas que ficam longe de inverter a tendência das alterações do clima. O pior é quando o negócio verde sobrepõe aos interesses comuns. Foi assim no desastre do investimento nos agrocombustíveis que inflacionou o preço dos cereais e agravou a fome e a miséria nas zonas mais pobres do planeta. É assim que agora vemos a pressão do lobby industrial sobre alguns governos para que usem a crise como desculpa para travar ou adiar o cumprimento das metas ambientais. Os problemas ambientais são também problemas sociais e nesta matéria não aceitamos pausas. Bem pelo contrário, esta crise é uma oportunidade para requalificar as indústrias que mais poluem, para apostar na eficiência energética e para dar prioridade às redes de transportes coletivos que menos poluem. O nosso compromisso é o de uma nova geração de políticas pela justiça ambiental e social. No dia 7, a escolha é sua. Não temos dúvidas nenhumas, trata de um projeto obsoleto e caduco, que não faz cientismo no contexto atual da definição de políticas ambientais. A A32 é a autostrada a mais para tão pouca terra. Do que uma população como esta precisa é de acessos e uma autostrada atravessa, mas não dá acesso. Esta sexta, no Auditório do Conservatório em Faro, com música dos Das Carié. Este sábado, no Largo de São Domingos em Lisboa, com música dos Gaiteiros de Lisboa.